A expectativa de todos nós é que a nova secretária de trânsito da capital, Patrícia Veras, implante mecanismos que facilitem o deslocamento pela cidade. E é com ela que eu converso agora. Olá, secretária. Tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Secretária, a senhora tem aqui a gente acompanhando a vida profissional da senhora. A senhora esteve em outras cidades também em crescimento como Goiânia. E como que a senhora está aqui há cerca de três meses, mais ou menos? Um mês. Um mês. Como é que está isso aí, observar o trânsito da capital? A Goiânia, a exemplo das demais cidades do país, está sofrendo com o crescimento exagerado da frota de veículos particulares, em especial automóveis e motos. Isso é um fenômeno nacional, o desenvolvimento econômico, a melhoria da renda da população, fez com que mais pessoas tivessem o poder para adquirir um veículo próprio. Isto é uma coisa boa. O problema é que as nossas ruas e avenidas não comportam mais a quantidade de veículos que recebem. Então, nós precisamos mudar a nossa visão do uso do automóvel, não deixar de tê-lo, mas procurar usar mais o transporte público para as nossas atividades diárias e cotidianas. Secretária, pela estrutura que nós temos em Goiânia de ruas e avenidas, o que pode ser feito para melhorar isso aí? Eu acho que a solução principal é a priorização mesmo ao transporte coletivo, ao transporte público, que é o transporte que leva o maior número de pessoas no mesmo espaço de tempo. Então, a Goiânia, apesar de estar enfrentando toda essa saturação, ela tem um sistema viário, de certa forma, até privilegiado. E a prioridade ao transporte coletivo é uma das diretrizes de governo que nós vamos, em parceria com a CMTC e as demais secretarias da prefeitura, estar implantando por determinação do prefeito Paulo Garcia. O corredor da T63, que inclusive foi lançado hoje, é uma dessas mudanças. Ele deve ficar semelhante ao corredor universitário? É, no primeiro momento, a diferença dele para o corredor universitário está que não foram feitas as obras de calçadas e outras. Mas a faixa exclusiva do corredor T63 funcionará de forma idêntica ao do corredor universitário. Portanto, o condutor, se entrar na linha do ônibus, vai sofrer punição? Sim, o condutor, se entrar na linha do ônibus, que não seja para fazer a conversão, ele vai sofrer punição. A faixa da direita será de circulação exclusiva dos veículos de transporte coletivo. Já faz um tempo que todos nós aqui esperamos também a questão do corredor T7, corredor T9. Vão ser implantados? É, esses corredores todos estão com projetos prontos lá na CMTC. O corredor T7 deve ser o primeiro, já está com o projeto pronto e estão preparando já o edital de licitação. Em relação às avenidas, na 85 também tem ônibus, né? Na 85 também existe um projeto em desenvolvimento para um corredor preferencial, na independência também, né? Então, esse trabalho está sendo desenvolvido, coordenado pela CMTC, com a participação da Secretaria de Obras, da Secretaria de Transportes, porque é um projeto que envolve uma série de áreas do governo municipal. Secretária, a Goiânia tem, assim, uma série de esquinas, né? São muitas ruas que cortam as avenidas. Isso dificulta um pouco até essa condução do transporte coletivo, que ele seja mais ágil ou não? É, quanto mais interferência, né? Mais lento fica o transporte coletivo. Mas, eu acredito que com os projetos que estão sendo feitos, eles não são projetos isolados de apenas a implantação da faixa. Existe toda uma sincronização semafórica e toda a implantação de uma sinalização que, com certeza, trará mais velocidade ao transporte. É isso que eu ia perguntar, a questão dos semáforos, porque às vezes a gente sai de um e já pega o outro fechado. Parece que não há uma sequência em algumas avenidas. Então, em conjunto com a implantação desses corredores, é feito todo um reestudo da programação semafórica naquela região. No geral, de tudo que a senhora viu aí, nesse tempo que a senhora está aqui em Goiânia, a senhora que trabalhou em São Paulo por um bom tempo, o que a senhora vê em Goiânia? Além dessa questão de reformulação do transporte coletivo urbano. Eu acredito que nós temos que pensar um pouco nas pessoas que andam a pé, que usam as vias para andar a pé, porque precisamos ter um tratamento preferencial para essas pessoas, com segurança e com qualidade e conforto. Então, nós já vamos começar a implantação dos focos de semáforo para os pedestres, o rebaixamento de guias para que as pessoas possam se deslocar sem obstáculos, com o mínimo de obstáculo possível, e também começar a desenvolver um programa, um projeto mesmo, um plano cicloviário para facilitar, numa cidade plana, que as pessoas possam utilizar a bicicleta, que é um meio saudável, não poluente e muito agradável de se utilizar nos seus deslocamentos diários. Ok, secretária. Obrigada. A secretária que assume aí uma das principais secretarias do município de Goiânia, que enfrentam, enfrentam grandes problemas. Patrícia Veras, muito obrigada, bom trabalho em cuidar do trânsito da nossa capital. Eu agradeço e estou à disposição. Obrigada.